Olá, galera! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu super espero que estejam todos bem para a nossa próxima aulinha. Agora sim, a última aula da sequência didática 4 que trata da crise do sistema feudal e a transição para o mundo moderno. É, galera! Chegamos ao final desses mil anos de muita história e nós estamos começando então essa aula de hoje já nos finalmentes. Espero que vocês tenham super curtido a aula anterior, onde a professora trouxe aquele filmete ali bem pequeno, bem enxuto, mas muito criativo. O professor ali conseguiu trazer informações muito curiosas e também a própria imagem, bem legal. Espero que vocês tenham curtido bastante. Estamos na semana 12. A vida passa, galera! Então vamos lá! Essa será a nossa aula de número 16. Estamos estudando ainda o nosso capítulo 1. Se você ainda não teve a oportunidade de explorar o capítulo 1 do livro, acompanhando essa sequência didática, fica à vontade, ainda dá tempo para tirar as dúvidas com a professora. Nós temos um bloco de fóruns em que você pode ali colocar suas perguntas, todas as suas dúvidas. Você pode entrar no fóruns, registra lá a sua dúvida. Não fica com dúvida, galera! Dúvida não é para existir aí em nossa mente! Ok? Vamos lá então, sem delongas. Hoje, professora, o que nós vamos fazer? Nós vamos recapitular um pouquinho, já que estamos encerrando o capítulo, né? O capítulo 1, pensar os pontos principais, depois entrar um detalhe um tanto mais, que exige um pouco mais de atenção da nossa parte, que vai ser o tema do fortalecimento do poder do rei. Falaremos um pouquinho da guerra dos 100 anos. Se você acompanhou a aula passada, você vai perceber que a peste negra, ela fez com que essa guerra aí fosse paralisada por um tempo. Vamos enxergar o papel das mulheres na Idade Média e entendermos, então, dar tchau a esse período histórico tão conturbado. Ok? Então vamos lá? O primeiro aspecto que a professora gostaria de recapitular, galera, é perceber que, lembrando, essa Idade Média que estamos finalizando hoje, esse tempo histórico tão conturbado, ele vai nascer a partir da queda do Império Romano no Ocidente. Esse Império Romano que entra em crise a partir do processo de migração. E nós vamos ter, então, que esse Império Romano tão vasto será aí dividido em dois grandes impérios como uma estratégia de manutenção da ordem do Império Romano. Só que, mesmo sendo dividido, ele não consegue manter-se, a parte ocidental não consegue manter-se de pé e sofrendo vários ataques ali dos povos germanos, povos que estavam no norte da Europa, essa parte ocidental muito mais fragilizada vai desaparecer. O imperador mudará a capital do Império para Bizâncio, na verdade, já tem mudado nesse período. Essa capital deixará de ser Bizâncio e passará a ser chamada de Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino. A parte oriental permaneceu como Império Romano, só que agora com o nome de Império Bizantino. E a parte ocidental do Império foi transformada em vários reinos. E de onde surgiram esses reinos, professora? Do norte, se recordam? Os germanos, ou chamados bárbaros, entraram através das muralhas do Império, através das fronteiras do Império e ali, em várias partes, cada um desses povos, godos, visigodos, UNO, os UNO são asiáticos, francos, os próprios germanos, eles consolidaram ali, se consolidaram como reinos e esses povos que antes, chamados bárbaros, vão povoar a Europa. E aí nós vamos ter início, então, esse período conturbado, onde as relações comerciais políticas estavam presas em uma relação de suzerania e vassalagem. Que relação é essa, professora? Uma relação de dependência, onde haverá nessa relação um senhor e um servo. Até o nobre podia ser vassalo. De quem? Professora de um servo? Não, podia ser vassalo do rei. Quem não tinha vassalo era o rei. Aliás, quem não era vassalo de ninguém era o rei. Mas o barão podia ser vassalo do rei, ou seja, porque ele tá numa relação de dependência, de hierarquia inferior ao rei, ok? E um servo podia também ter seu vassalo. Lembrando que o vassalo é sempre aquele que jura fidelidade a alguém. O vassalo é sempre aquele indivíduo que tá numa relação de hierarquia ou de fidelidade, numa condição inferior a alguém, tá? Então, o vassalo é sempre um indivíduo que tá numa condição de inferioridade econômica ou social em relação a outro indivíduo. Então, a Europa medieval foi construída nessa relação de dependência e vassalagem. De onde herdaram isso, professora? Dos germanos. Os germanos, embora eles tivessem ali outra estrutura política, mas essa dependência, essa construção de fidelidade, nasceu dos povos germanos e se consolidou na Europa. Lembrando que os europeus, a Europa vai ser constituída a partir da união de dois povos, romanos e germanos. E aí nós vamos ter que essa Europa também foi dividida em dois momentos, chamada de Europa feudal, que vai ser chamada de alta idade média até o século X e baixa idade média no seu declínio. Uma Europa rural, onde a economia estava cravada exclusivamente ali no meio rural. A partir do século X, vão surgir comerciantes por influência do Oriente. Trazidos esses comerciantes através das rotas comerciais, muitas delas abertas pelos cruzados. A senhora mais poderosa da Europa foi a Igreja Católica, detentora de grande parte das terras. O rei, na Europa medieval, era uma figura puramente ilustrativa, uma vez que os nobres detinham o poder tanto quanto o rei. Porém, na aula de hoje, esse rei, que antes era basicamente o nobre, ele dividia poderes na mesma hierarquia, com barões e etc. Ele vai ganhar poder, galera. Vamos começar a nossa aula agora. Se liga, porque as coisas vão começar a mudar agora. Olha só, então, feita essa recapitulação, muito legal, acompanhou com a professora. Eu vou trazer, então, essa figurinha interessante dentro do tema fortalecimento do poder do rei. Eu trouxe, então, o Luís XIV, o rei Sol, o rei francês, porque acredito até como professora que ele é o que melhor representa esse novo momento em que estaremos começando a partir de hoje. Essa Europa muito mais absolutista do que moderna. Ela muito mais absolutista do que feudal. Lembrando que nós estamos estudando o finalzinho da Idade Média e esses caras vão começar a se fortalecer exatamente agora. Então, vamos lá. Na Idade Média, o grande e poderoso chefão era quem? Um carinha chamado Senhor Feudal. Esse Senhor Feudal, eu trouxe até essas informações de uma outra aula que já está aí no AVA há muito tempo. E vocês podem ter acesso a esse material. Então, o Senhor Feudal era o grande cara. Era o cara da vez. Era o cara da vez. E ele tinha algumas obrigações. Que obrigações eram essas? Ele tinha a obrigação de explorar economicamente as terras do Senhorio. Então, ele tinha essa obrigação de explorar, de fazer com que essa terra produzisse. Também ele tinha o direito, né? A obrigação e direito de submeter os moradores ao seu comando, né? Então, ele era o cara da vez. Três, cobrar taxas e obrigações. Lembram das taxas? Cobradas na Idade Média, talha, banalidade. Muito bem. Corvéia, essas taxas, elas existiam e os senhores feudais cobravam elas de modo muito duro, tá? Julgaram os crimes e cunham moedas. Se recordam, na aula passada, nós estudamos que essa Idade Média era formada por feudos. Se recordam? Muito bem. Nesses feudos, que eram esses núcleos onde moravam muitas pessoas, o Senhor Feudal era o grande dono. Era o grande senhor, tá? Esses feudos. Esse aglomerado de humanos ali. Então, os feudos, gente, eram como se fossem pequenos povoamentos, onde o Senhor Feudal geralmente era um nobre, sendo ele barão, duque, conde, até o rei. Então, esses nobres geralmente eram senhores feudais, os senhores feudais geralmente eram nobres. Eram poucos nobres? Não. Havia muitos feudos, muitos feudos, porque haviam muitos senhores feudais. E aí, esses caras, eles tinham o seu fantástico mundo de Bob, cada um vivia em sua bolinha. Cada um julgava seus crimes a partir dos seus próprios critérios. Era um negócio assim, meio à vontade do Senhor Feudal. Eles cunhavam a própria moeda, como, professora, eu tô entendendo que cada feudo era um pequeno país. É, galera, mais do que uma pequena cidade. Onde tinha um barão, né, onde tinha um Senhor Feudal, que administrava tudo. Mas isso na Europa, em Feudal. Só que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque durante esse período de crise da Idade Média, chamada de declínio, ou de baixa Idade Média, e essa Idade Média foi marcada por crises profundas, como a fome, as chuvas que dizimaram plantações, a escassez, o europeu começou a passar fome, e por fim, a peste, que estudamos na aula passada. Então, esses eventos marcaram o final da Idade Média de modo muito drástico. E o que vai acontecer? Os senhores feudais vão estar fragilizados, e o rei, que não suportava dividir poderes com os nobres, porque o rei, sabendo que era rei, ele tinha as mesmas, ele tinha a prerrogativa de rei, mas ele tinha poderes, e os poderes deles eram divididos com os nobres. Isso nunca entrou goela abaixo. Só que nesse período de crise, quem vai mudar o cenário? Quem vai mudar de posição? O rei, porque esses reis feudais vão se fortalecer, e vão cobrar para si, tirar para si, trazer para si, as obrigações que eram dos senhores feudais. Então, a partir de agora, quem vai explorar economicamente as terras, quem vai submeter os moradores, quem vai cobrar taxas e obrigações, julgar os crimes e estabelecer moedas, já não vão ser os senhores feudais. Olha a minha setinha aqui, quem vai fazer tudo isso, será quem? Os reis, tá? Os reis vão fazer tudo isso. Lembrem-se, essa imagem é ilustrativa. Todos os reis farão isso, porque a Europa vai entrar para um outro período, muito mais, onde o rei vai, aliás, onde o rei vai assumir esse papel determinante. Ficou claro, galera? Ficou claro? Lembrem-se, na Idade Média, o rei era uma figura ilustrativa, mas agora, nesse momento, ele vai assumir um papel de maior destaque, e vai trazer para si todas as obrigações que antes pertenciam aos senhores feudais. E aí, com o fortalecimento do poder do rei, nobres e cavalheiros perderam prestígio e poder, ok? Lembrando que muitos desses nobres perderam prestígio e poder, e muitos nobres sofreram aí com a crise, essa que eu acabei de citar ainda há pouco, crise essa assombrada, né? Pela fome, a peste e aí os prejuízos econômicos. Se recordam que no filme, nós falamos que, na Guerra dos Cem Anos, essa guerra foi interrompida pela peste negra? Ok, não esqueçam desse detalhe. Professora, mas e aí, então, o que foi essa Guerra dos Cem Anos que vai aparecer agora no nosso livro didático? Estamos vivendo o declínio da Idade Média, já estamos aqui no século XIV, aqui ó, 1337, século XIV, galera, o declínio já está acontecendo. E aí a Europa, além de todos os problemas que estavam enfrentando, como a fome, as chuvas, a falta de alimento, a miséria e a doença, a Europa vai entrar em guerra e essa guerra vai durar 100 anos. É, galera, foi difícil o negócio, né? Então, o que foi essa guerra? Na verdade, essa guerra não durou 100 anos, ela durou 116 anos e ela se deu entre Inglaterra e a França. Lembrando que tanto a Inglaterra quanto a França eram um único território. Não esqueçam que, até então, essa ideia de nação separada não existia ainda. Os tronos reais eram revezados aí entre as nações. É importante lembrar que esse problema entre a França e a Inglaterra vai se estender até por volta do século XIX. Por volta do século XVIII barra XIX, ali na disputa cravada e dura na Guerra dos Sete Anos, que afetará, inclusive, a independência americana no século XIX. Então, essa rixa, essa rivalidade, essa treta, tá? Entre a França e a Inglaterra vai durar por muito tempo. E aí nós vamos ter, então, que essa Guerra dos 100 anos durou um pouco mais de 100 anos e ela foi um conflito armado, diversas vezes interrompidos. Professora, em resumo, o que ela vai marcar? Essa guerra vai marcar o processo de formação de monarquias nacionais. Oh, professora, você falou muito, eu não entendi nada do que é esse negócio de monarquia nacional. Traduzindo, né? Descomplicando como é minha missão aqui nas aulas de História. Se recordam que, até então, eram feudos? Ok, feudos. Esses feudos liderados por senhores feudais, muitos deles nobres, não obrigatoriamente reis. Reis, perfeito. Ok, e que esses territórios europeus ainda eram territórios que dividiam poderes, ora um indivíduo assume, ora outro indivíduo assume, independente disso. Só que a Guerra dos 100 anos vai marcar o que a gente pode pensar como fronteiras. Ficou claro? Fronteiras, monarquias nacionais, ou seja, uma monarquia que pertence a uma nação. Até então, as monarquias, elas não tinham essa característica de serem nacionais, porque ora, ora, um rei do território inglês assumia, outra vez o rei do território francês assumia. Não havia essa concepção de nacionalidade francesa ou nacionalidade inglesa. E a Guerra dos 100 anos vai marcar, delimitando o que seria fronteira. Se tem fronteira, tem nação. Se tem nação, tem governo, seja ele o modelo que for. Ficou claro, galera? Então, a Guerra dos 100 anos vai marcar essa relação muito mais fronteiriça que vai determinar a formação de estados, ou seja, de nações próprias. Claro? Tranquilo, né, galera? Facil isso. Muito fácil. E quais foram os motivos da guerra, professora? Quais foram os motivos da guerra? Tá? É... O motivo da guerra vai ser, então, a disputa ali pela região dos Flandres, região produtora de lã. É... Vamos lá. Guerra dos 100 anos, tá aqui na página 22. Depois, tá lá na página 22. Acompanha comigo. Se você quiser acompanhar, eu vou dar um tempinho pra você se localizar. E tá aqui. Ok? Certo. Vamos lá. Sucessão. Segundo. Segundo motivo. Interesse do rei da Inglaterra em se tornar também rei da França. O cara queria dominar a região inteira. Ele tava interessado em se tornar o rei da França. Inicialmente, a Inglaterra consegue as vitórias sobre a França e ocupa os territórios. Porém, um detalhe interessante vai surgir. Olha a expressão exército profissional. Ela é nova, ok, galera? É a primeira vez que estamos citando essa expressão. Por quê? Porque até então, não havia na Europa... Olha, presta muita atenção no que a professora tá dizendo, hein? Voltando de novo. A Europa, ela era marcada por relações de suzeraninho e vassalagem. Onde o suzerano prometia proteger o seu vassalo. E quem protegia o vassalo? A polícia? Não havia. Exército? Não havia. Quem? Os cavalheiros. Então, esse serviço de guarda e de proteção, de ordem da coisa pública, por assim dizer, estava na mão dos cavalheiros medievais. Sim, exatamente. Esses eram os caras do momento. Só que a França vai inaugurar, vai buscar algo lá do passado romano, que é uma ideia de exército profissional. Tudo bem que no final da história de Roma, no Ocidente, vai ser marcada por um exército nem tão pouco profissional, porque muitos foram os servos que entravam no exército aí para conseguir liberdade ou também escravos. Mas a França, voltando para a França, ela vai voltar, vai criar novamente essa ideia, vai resgatar essa ideia de exército profissional. Ou seja, um exército que não era religioso, como os cruzados, que não tinha uma função muito mais profissional. Esse exército, quando pensamos ele na condição profissional, é um exército pago que nasceu para proteger o conceito de nação. Então, a França vai reinaugurar esse conceito e isso vai fazer com que ela consiga vantagens. Olha só, e aí o rei Carlos III vai conseguir libertar Paris do exército dos ingleses. Os exércitos, até então, eles eram compostos muitas vezes por servos que tornavam-se cruzados e esses cruzados, se sobrevivessem, voltavam e tornavam-se cavaleiros medievais. Mas esse conceito de exército profissional não estava presente durante a Idade Média, por isso que nós não mencionamos, e sim falamos dessa ordem de segurança pensada e posta em prática pelos cavaleiros medievais. Então, a ordem, a coisa pública, a segurança pública estava muito mais presa, por assim dizer, já que não havia conceito de segurança pública, pelos cavaleiros medievais que eram ali a carta na mão do senhor feudal, uma vez que o senhor feudal prometia segurança, prometia proteção ao seu vassalo e a proteção era dada por esse cavaleiro, tá? Só pra fazer uma ponte, se você quiser entender bem o que estamos falando, quando você assistir ou ler algum filme, assistir um filme, ou ler algum livro sobre a Idade Média Oriental, por exemplo, você vai ter no Japão, nesse momento, o surgimento da ordem ali dos, ai meu Deus, me faltou a palavra agora, samurais. Os samurais, quando a gente estuda Idade Média Oriental, nós vamos ter exatamente que os samurais formavam essa ordem, que na Europa foram chamados de cavaleiros medievais, que na verdade estavam ali, existiam para proteger os feudos e os senhores feudais, ok? Ficou claro então? Avancemos porque já estamos com 22 minutos de aula. A Guerra dos Cem Anos, ela vai acontecer na região dos Flandres, que era uma região produtora de lã. Então, o mais interessante é que esses caras, eles tinham uma relação comercial, tinham relação comercial com a Inglaterra e tinham laços de dependência com a França. Ai a coisa complica, né galera? Bom, quem ganha essa guerra então, professora? Lembrando só, que os caras que moravam no norte, né? Na região dos Flandres, aqui onde a professora colocou a setinha, eles tinham relação comercial com a Inglaterra e eram vassalos da França. Ou seja, eles dependiam na relação de suzerania e vassalagem da França, que está aqui, ó, no mapinha. Aqui está o reino da Inglaterra, nós temos a França, e esses caras brigavam por essa região do norte produtora de lã. Ok? Quem sai ganhando, professora? Quem sai ganhando? Já colocou isso? Já coloquei? Não? Vamos descobrir agora. Quem sai ganhando? E qual a consequência, qual o resultado dessa guerra de 116 anos, que foi chamada de Guerra dos Cem Anos? O resultado dessa guerra se deu com o fortalecimento da burguesia. Ai, professora, eu não esqueci mais o que é burguesia. Burguesia era exatamente essa classe intermediária, que dentro daquela estrutura de sociedade medieval não existia. Na Idade Média existiam nobres, aliás, igreja, nobreza e trabalhadores. Dentro da nobreza nós vamos ter os cavalheiros, e dentro dos trabalhadores nós vamos ter servos, vilões, escravos. Então os caras que não, o cara não era vilão, o cara não era escravo e não era servo. Ele era um comerciante, artesão, mercador. Ele não, dentro daquela estrutura rígida da Europa medieval, não havia espaço para eles. Imagine, era uma classe que estava, que foi a partir do século X, se consolidando, mas a estrutura medieval era rígida, engessada. Naquela divisão triangulada, que formava a Idade Média, ela não existia. Então, com a Guerra dos 100 anos, já no século XIV, esses burgueses vão ganhar muito poder. A nobreza vai ser o seguinte, galera, olha a treta. A nobreza, ela vai perder poder econômico e político, a nobreza. Por que vai perder poder político? Porque o rei vai dizer, ó, chega, eu não quero mais ninguém tocando terror, sou eu quem vou estabelecer a moeda, eu sou o cara da vez. Sou eu quem vou cobrar os impostos, sou eu quem vou estabelecer as leis, o negócio é comigo. Não quero nobre, não quero barão, não quero ninguém determinando nada. Eu sou o cara, eu vou resolver o negócio, a parada é comigo. Então, os reis vão assumir esse papel, a nobreza vai perder poder. Só que o rei também não pode governar sozinho, ele vai se apoiar em quem? Na burguesia. Quem eram os burgueses? Os caras que moravam nos burgos. Precisamente quem, professora? Traduza pra mim ainda. Comerciantes e artesãos. Qualquer cara que não preenchia, que não estava dentro daquela estrutura da Idade Média, era considerado um burguês. E claro, só não estava naquela estrutura comerciantes e artesãos de todos os tipos. Ou ainda profissionais liberais, como médicos, advogados, escritores, professores e etc. Então, na Idade Média, essa galera vai ser chamada aí de burguês. A nobreza com a Guerra dos Cem Anos ficará enfraquecida e a França sairá vitoriosa dessa guerrinha que durou só 116 anos. E o que ela vai fazer? Vai expulsar os franceses de suas terras e aquele carinha que eu mostrei pra vocês no início da aula vai se fortalecer. Então, a França tem esse histórico aí forte de absolutismo. Porém, a Guerra dos Cem Anos, ela vai trazer uma figura interessante pra nossa aulinha. Para os mais religiosos, tem aí uma relação de fé. Joana d'Arc, ela está presente no livro de vocês, na página 22. Então, a França tem aí na sua história essa marca presente dessa jovem camponesa, filha de camponesa. Ela não era da nobreza, Joana d'Arc era uma jovem, vem de uma família de cinco irmãos. Ela era camponesa e a partir dos 13 anos começou a ter sonhos considerados aí com participação divina. Ela julgava-se, ela acreditava profundamente que precisava entrar no exército. Deixa eu só arrumar bem aqui o texto. Não sei o que está acontecendo que não apareceu aí. Deixa eu ver aqui, se agora melhorou. É, melhorou. Vamos aqui, porque quando amplia, às vezes perde um pedacinho do negócio. Certo, então vamos lá. Estamos falando de Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc acreditava que ela tinha recebido de Deus esse chamamento aí para entrar no exército e essa missão seria, a partir da entrada dela no exército, expulsar os franceses. E assim ela o fez. O mais interessante é observar que é uma figura feminina em um mundo totalmente masculinizado, onde a figura feminina não era aceita nos exércitos. Veja que nós estamos tratando um exército, uma Europa feudal, onde a mulher tinha um papel muito mais reservado ao lar, isso no século XIV. Joana d'Arc fez muito, atribui-se à vitória, aí no final da Guerra dos Cem Anos, a participação dela na liderança e no chamamento de muito mais franceses para combater os ingleses. E aí nós vamos ter um cenário político. Não adianta falar de Joana d'Arc apenas no aspecto religioso. No cenário mais político vai ter um problema, porque os burgueses estão vendo em Joana d'Arc uma interferência. Os caras acabaram de ganhar poder e respeito junto ao rei. Aí vem uma menina lá do campo e ganha respeito e atrai multidões para si, isso não vai dar muito certo. Então esse jogo político e econômico aí na consolidação da burguesia vai fazer com que a burguesia acuse Joana d'Arc de bruxaria e de que os feitos dela na guerra eram muito mais bruxaria do que estratégia militar. E ela foi condenada à morte através da fogueira. Mas lembrando de bruxa ela não tinha nada, era uma jovem inteligente e muito corajosa para a sua época. Mas teve um fim trágico, ela morreu muito cedo, Joana d'Arc. Então fica aí esse registro, porque o livro didático vai trazer e não há como pensar a guerra dos 100 anos sem lembrar desse feito aí de Joana d'Arc. Avancemos então rapidamente. Só que no final da Cidade Média nós vamos ter ainda rebeliões camponesas. Essas rebeliões camponesas marcou, elas serviram para marcar aí o fim dessa relação de exploração da nobreza sobre os camponeses. Os caras ao longo de mil anos foram explorados para manter a igreja e os nobres. Lembrando-se de uma das aulas passadas que a nobreza não trabalhava. Aí o clero orava, a nobreza guerreava e os trabalhadores trabalhavam. E aí nós vamos ter que por conta da guerra dos 100 anos, da peste, da fome e etc. A nobreza vai perder poder econômico e vai cobrar, aumentar as taxas sobre os trabalhadores dos campos. E eles vão se sentir explorados, muito mais explorados, porque teriam que pagar muito mais impostos. E como eles reagiram? Eles ficaram quietinhos? Não, eles reagiram. Nós vamos ter duas principais revoltas no final da Idade Média. A primeira é a revolta de Jacques Caire na França. E a segunda revolta é uma revolta inglesa de Alter Taylor. Então essas revoltas, a segunda, a primeira mataram muitos nobres e na segunda esses ingleses dirigiram-se a Londres e exigiram o fim da servidão. Os ingleses, os europeus estavam cansados, eles não admitiam mais serem servos. Eles não admitiam mais essa relação de servidão. Ou seja, eles não queriam que a sua vida e o seu trabalho estivesse vazeado numa relação de suzerania e vassalagem. Qual vai ser o problema? Porque o problema é que o rei inglês, na presença de 10 mil pessoas armadas aos dentes, com paus, pedras e facões, disse, ok, eu concordo com vocês, não vamos mais cobrar tantos impostos. E nossa relação não vai ser de suzerania e vassalagem, mas vai ser uma relação legal, baseada no direito. Muito bonito, né, galera? Só que isso não aconteceu. Só que logo que os camponeses se afastaram, o rei disse, o que é isso? Eu vou ficar ao lado dos nobres e vamos tocar o terror arrasando aí as aldeias. E isso aconteceu. Porém, mesmo com muitas mortes dos aldeões, né, essas revoltas que reclamavam o direito, elas vão ter um saldo positivo pra história. Por quê? Porque ela vai enfraquecer na Europa a relação de servidão. Eu já disse em várias aulas minhas no passado que essa servidão na Europa feudal, ela foi um jeito discreto de tratar a escravidão, ok? Uma vez que esse servo, ele não tinha liberdade. Qualquer princípio que roube a liberdade humana, ela é escravocrata, tá? Só que não confundam, a escravidão que nós temos presente no Brasil, ela vai assumir um aspecto de cor. Aqui não estamos falando de escravidão por cor, mas de servidão com o aspecto mesmo de escravidão, uma vez que o rei tinha poderes ali sobre os nobres. Eu trouxe algumas figuras e a mulher na Idade Média, só para mencioná-las, elas ocuparam os mais variados postos. Elas foram desde camponesas a grandes intelectuais como Cristina de Pizan, Joana d'Arc como guerreira e mulheres importantes como Maria. Tudo na rainha da França, ok? E essas mulheres, além de estarem na Idade Média, estavam necessariamente vocacionadas ao casamento, casamentos arranjados por família ou senhores feudais. Muitas delas ocupavam profissões, no caso a manufatura exclusivamente da mulher, e outras destacavam-se por sua inteligência, no caso a Cristina de Pizan, francesa e escritora intelectual e defendia o direito das mulheres na Idade Média. E por fim, encerramos a nossa aula, dizemos adeus, Idade Média e nos vemos na próxima vida. Então, a Idade Média foi esse período marcado pelo feudalismo e ela vai desaparecer da história com o episódio mais marcante aí, que vai ser a participação dos portugueses em sua chegada ao Oriente, navegando pelo Atlântico. Então, quando os portugueses alcançam o Oriente e a África pelo Atlântico, nós vamos então entender que a Europa está começando, na sua vida histórica, uma nova etapa. Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, se precisar, façam novamente uma revisão e revejam essa aula e nos encontramos na aula de número 17. Deixa eu ver na aula de número 17, onde já estudaremos Renascimento e Humanismo. Tchau!